Hello people, tudo bem com vocês? Joia! Então, esse vídeo vai ser sobre uma coisa muito chata Queda de cabelo pós-parto Ai, gente, vocês não sabem, tá caindo muito cabelo, muito cabelo Thomas tá completando agora, acabou de completar 4 meses Eu estou filmando no começo de janeiro, não sei quando que eu vou conseguir colocar esse vídeo no ar Não sei se quando eu conseguir colocar no ar eu já não esteja careca De tanto que tá caindo cabelo, gente Não, brincadeira Cai muito cabelo no pós-parto Agora, como eu falei, o Thomas acabou de completar 4 meses e começou a cair Engraçado que com o William foi assim, no primeiro mês já começou a cair um monte Ai, eu fico muito irritada com isso, porque é cabelo pra tudo quanto é lado É cabelo pra tudo quanto é lado nessa casa E a gente começa a ficar irritada, assim, porque tá caindo muito cabelo, muito cabelo, muito cabelo, muito cabelo mesmo Eu até fiz um vídeo falando a respeito de coisas que eu não sabia a respeito do pós-parto E queda de cabelo era um desses itens, né? Esse vídeo aqui, quem me acompanha ainda vai conhecer Eu vou deixar o link no final do vídeo, pra quem quiser ver depois Mas eu queria mostrar pra vocês a diferença Olha a diferença, né? Do meu cabelo como estava e como está agora Olha só Principalmente aqui, ó Essa parte aqui, ó Como caiu Ó, tá vendo? Então, agora provavelmente vocês não vão me ver com o cabelo preso, né? Porque eu acho muito feia essa entrada aqui A vírgula, lembra que eu falava da vírgula? Isso aqui, ó Isso aqui é tudo cabelo novo, ó Deixa eu mostrar pra você Isso aqui caiu Esse cabelo caiu e agora Tá nascendo de novo Agora tá um J, né? Só que antes tava uma vírgula Porque ele tava crescendo, né? Ele tava uma vírgula Então eu não conseguia colocar atrás da orelha Porque ficava aqui uma vírgula Ficava ridículo Então, acabou, ó O J Não é nem uma vírgula É um ponto final Ai, ai Ó Caiu todo esse cabelo daqui Né? Esse cabelo aqui também Essa pontinha aqui, ó Super Engraçado que esse lado cai mais do que esse Eu não sei se é porque Na hora de pentear Eu não sei Ou da gente ficar muito com a mão no cabelo Né? Mas com certeza Essa parte aqui, ó Caiu muito mais cabelo do que essa Né? Mas essa parte, gente Tá tudo bem Às vezes vocês podem dizer assim Ai, você tá exagerando Mas, gente Cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, assim Eu conheço meu cabelo Eu sei que ele não é assim Ele não tem essa falha Eu nunca tive essa falha Entendeu? Tive quando O William nasceu A solução foi engravidar de novo Dei parou de cair o cabelo Mas agora eu não vou Tomar essa decisão não, né? Agora tem que esperar Nascer de novo E aqui também Já tá no ponto de começar A nascer de novo Então Sabe a escovinha, assim Quando a pessoa passa a máquina Número 1? Então vai ser uma maravilha, né? Quando começar a nascer mesmo Vai começar Puff Vai ficar uma cacatu, assim, né? Vai ficar com os cabelinhos Tudo pra cima Daí sim que você não vai poder Amarrar o cabelo Porque se você amarrar o cabelo O cabelo vai ficar todo espitado, né? Tô sentindo, assim Que tá nascendo de volta já Porque já caiu um monte de cabelo Ai, gente Que sensação horrível Assim, irritante, sabe? Porque tem cabelo em todo lugar Desta casa Você vai lavar A mão na pia Tem cabelo Você vai Cozinhar Tem o cabelo pendurado Sabe aquele cabelo Que você fica procurando? Ai, meu Deus Cadê o cabelo? Mas você fica sentindo Dentro da roupa Você fica sentindo Que tem um cabelo lá perdido Ai, que... É, é muito irritante Eu vivo Varrendo essa casa Três vezes por dia Pelo menos A vassoura fica no corredor Pra vocês terem uma ideia Assim, porque eu não tenho Assim, eu olho O fio de cabelo Quer dizer Porque um fio de cabelo meu É uma jiboia, né? Você olha Três quilômetros de distância Ali tem um fio de cabelo Porque dá pra ver o cabelo Aqui é tudo piso de madeira Então Não tem como Não ver Então agora O jeito é Usar o cabelo assim Né? Ou no estilo Seven days Bom, esse vídeo Pra que que é exatamente, Gisele? É pra quem me acompanha Que tem muita gestante Muita tentante Que eu sei que Me assiste É Saber o que pode acontecer E que A queda de cabelo É normal Né? Mas assim Não pensa que vai cair um Daí vai cair outro Daí vai cair Não Você vai estar O que aconteceu comigo, tá? Nas duas vezes Você vai estar tomando banho lá De repente Você vai estar secando Gente Saia chumaços Chumaços de cabelo Assim, ó Assim De você pegar e sair Assim Chumaços assim De cabelo Toda vez que você Sabe? Saia e saia Saia Nossa Gente, não se assuste Com a quantidade De cabelo Porque realmente É uma quantidade Assim É... Sabe que eu cheguei até A filmar Mas, ah, eu não gostei Das imagens Assim Eu falei assim Eca Não vai ser legal Mostrar isso Mas É muito cabelo mesmo Muito cabelo mesmo Ó, eu vou tentar Assim, não tirar Mas, assim Só mexendo meu cabelo Assim Pra vocês verem Assim Se vai sair algum cabelo Ó No banho Ó Tá vendo? Não sei se dá pra ver Mas, ó Aqui saiu Saíram Dois fios Quando você vê Aquele cabelo Todo no ralo Você fala assim Meu Deus Eu vou ficar careca Então é uma sensação Bem Estranha Assim Mas Fiquem tranquilas Que esse cabelo Volta, tá? Aí eu vou voltar Daqui uns meses Com certeza Fazendo um antes E depois Tá bom? Quero mostrar Aqui Vou fazer a mesma posição Então, aqui Pra mostrar Como é que tá O antes E o depois Tá bom? Já preparando um vídeo Pra daqui seis meses E aqui também, né? Ó Aqui, ó Ó Então, algumas informações Que eu queria passar A respeito Disso de cair o cabelo Né? Vai cair sim É normal Você vai ficar Meia irritada Bom, pelo menos Eu fico Muito irritada Com essa queda de cabelo Porque como eu falei Assim, nossa É muito cabelo pela casa inteira Qualquer lugar que você vá Tem cabelo Ai, que saco Todas as mulheres Passam por isso, tá? Todas as mulheres mesmo Algumas percebem mais Algumas percebem menos Mas é tudo culpa Dos hormônios Ai, que raiva Desses hormônios, gente Ai, tudo é hormônio 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 Outra coisa Que eu tava lendo No BBC É o seguinte A queda do cabelo É normal E ela vai caindo Por exemplo, que nem agora Eu sinto só mais aqui Assim, eu consigo visualizar aqui E um pouco aqui Assim, que realmente caiu o cabelo Mas com certeza Tá caindo Homogêneo Assim, né? Tá caindo todo o cabelo Todo lugar Não é normal Abrir falhas No cabelo Se isso acontecer Procure o médico Porque isso pode ser Sintoma de outra Coisa Não é Queda de cabelo Pós-parte Isso pode estar relacionado A outra Outra coisa, né? Então Se você tem uma falha No seu couro cabeludo Procure o médico Porque é importante Verificar o que Que tá acontecendo Tá bom? Então é isso, gente Espero que Eu não sei se vocês gostaram Do vídeo Porque na verdade Não é um vídeo muito legal Eu Vou ser bem sincera Com vocês Tô bem Irritada Com essa situação Não é fácil Pós-parto Eu já falei Várias coisas A respeito No meu vídeo E Eu tô passando Por tudo isso Outra vez Mesmo O Thomas Tendo quatro meses Ainda As coisas Ainda continuam Né? Tipo Toda Toda aquela Todos os eventos Do pós-parto Ainda continuam Toda Todo sentimento Do pós-parto Continua Então Mas Vai passar E E logo Assim A gente vai estar Fazendo um vídeo Bem Bacana Assim Gente Não tô triste Tá? Não tô triste Só tô falando embaixo Porque o Thomas tá aqui do lado Dormindo Não posso gritar Não posso gritar Mas Que eu tô bem irritadinha Com isso Com certeza Eu tô Mas vai passar Vai passar Vai passar Vai passar E eu não reclamo Não é Não Assim Não é Que eu esteja reclamando Eu só tô Mostrando O que realmente Acontece E não tem como dizer Assim Nossa É tão legal Gente Nossa É tão legal Sabe Você acordar De manhã Tua cama Tá cheia De cabelo Sabe Ai Não Espero que vocês Entendam Qual o objetivo Do meu vídeo Tá? Meu objetivo É Mostrar o que Realmente acontece A realidade Do pós-parto E Outra coisa Que eu queria dizer Pra vocês Eu já tenho Já tô Preparando A segunda parte Do grave Dez coisas Que eu não sabia Sobre o pós-parto Mas Eu só tô Meio complicada Com o tempo Pra filmar Enfim Tô tentando fazer As coisas Do meu ritmo Então É isso Tá bom? Um beijo pra vocês Beijo 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 E tchau Gostou Gostou do vídeo Se gostou Não deixe de dar O seu joinha Ajuda a divulgar O meu trabalho E dá o maior Ânimo de ver Que vocês estão gostando Ok? Beijo Tchau 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 Tchau